E teve uma vez que eu acho que foi a metade geral, foi quando eu fui tocar com o Lifos lá no The Edge, daí eu ia fazer o warm-up, né? Eu ia fazer o warm-up e tocar no lounge. Eu fiz o warm-up das 10h às 2h da manhã, Lifos entrou a tocar, daí eu fiquei vendo ele tocar das 2h às 3h, daí 3h eu entrei em tocar no lounge. Toquei no lounge das 3h às 5h, voltei pra pista principal e fechei o principal até 11h30 da manhã. Meu Deus, comecei bem tempo. Fiquei uma hora sem tocar na balada toda, cara. Meu, foi terrível. Nossa, e que warm-up, né? Das 10h às 2h. É, lá é uma warm-upção de verdade mesmo. 4h, você nunca foi lá, tipo... Nossa, experiência. Também não, mas eu tenho vontade de... Eu nem chamo de... Ah, vou ir pro The Edge, eu não chamo de experiência The Edge. Você entra lá, cara, quando você vê, as horas passam, assim, você vai sair lá pra fumar um cigarro, você vê aquele tudo dia, você fala, meu Deus, o que aconteceu, cara? Você entra num mundo paralelo mesmo, tudo mais escuro, assim, os visuais são incríveis, cara. Cara, porra, que clube, cara, de verdade. Fica em que lugar, né, de São Paulo? Na Barra Funda. Barra Funda. Barra Funda. É muito legal. Temos que conhecer, temos que um dia que você for tocar de novo. Sim. Você é um dos meninos, a gente arrasta inteiro. A gente já tá nos planos aí pra fazer a volta lá. Agora, a gente é um time que trabalha com a gente, tá trabalhando na curadoria de um dos dias lá, então vamos ter uma porta mais aberta lá. É, porque é legal ir quando alguém daqui vai, a gente já vai mais... E vai em caravana, né? É, eu fiz quase todas as vezes uma caravana. Teve uma vez, a gente foi com 33 pessoas lá, um micro-ônibus lá. Porra, que massa. Caravana da alegria. Não, e fica muito mais massa o rolê. Chica. Você vê tua galera ali, tipo, pô, puta que pariu, tua galera tá aqui, tipo, você vai trocando uma ideia ali dentro do ônibus, já volta também fazendo o after. Conversar no rolê. Eu não gosto de conversar no rolê. O camarão vai conversando no ônibus, no rolê, volta conversando, e daí quer chegar aqui e ainda quer fazer um podcast. Porque eu batei um papo e chegou. Pior que dá. De São Paulo eu voltei dormindo, eu entrei no ônibus, tipo, capotei, só acordei aqui, de banhar o ônibus e estacionando. Falei, onde eles estão? O momento de parada no posto era já Curitiba. Já falei, caralho, eu vim dormindo, acho que 12, 13 horas, sabe? Que bênção, né? Que alegria, meu Deus do céu. Isso é a maior boiança da vida. É bom, Bideu, eu acho legal eu vim dormindo assim também. Não que eu não goste de conversar, né? Mas é que tava bem cansado, tipo, não tô mais tentando ficar assim, tipo... Você só consegue dormir quando você tá assim, né? Esgotado, né? Exalto, né? Até no ônibus, ajeitado, com frio. É, que nem eu voltando agora, esse final de semana, lá do The Edge, quando não era ficar lá, né? Então, meu voo ia e voltava na sexta, né? Deu, tipo, meu voo era 4 da tarde, deu 3 e meia, tava lá no after. Daí eu falei, bom, acho que eu não vou hoje, já nem dava mais. Não dava mais. Daí eu voltei do mundo de busão, mas voltei só a capa da gaita, cara. A hora que eu entrei dentro do ônibus, eu fiz assim. E a hora que eu abri, eu falei, nossa, eu acho que é a parada. Parada nada, eu tava parando na rodoviária de Curitiba. Acaba aqui já. Aleluia. Nossa, falando em voltar, assim, no pó da gaita, eu voltei da field. Meu Deus do céu. Sério, aquele dia? Meu Deus, aquele dia eu fui pra... Fui pra rodeio, aniversário do Jonathan Poço. Saí daqui, acordei às 6 horas da manhã, no sábado. Caramba. Fomos pra rodeio, passamos o dia inteiro lá no aniversário do Jonathan, metendo louco. Daí fomos pra field, mais duas horinhas lá de rodeio. Quatro horas aqui até rodeio, duas horas de rodeio até Papanduva. E eu dirigindo. Fomos pra lá. Fiquei até você tocar, acho que uma meia hora do teu set ali. Ele era o último. Fiquei até você.